VNA Domini Tricks Trazendo olhos do horror Pra gente é o Halloween Estamos trazendo terror Rapaz, não está aqui Vocês não vão fazer ela sumir Então somos assim Usa-lhes fantasmagóricos do Mini Tricks Fantasmático Assombrança que não sai dessa cabeça É trágico Um moleque com um objeto forte que não deseja Perto dele não é seguro É um moleque imaturo Vou acabar com essa vida E também com o mundo Só me entregue e terá um bom final O que você não merece Foi o acontecido a ser letal Sou fantasma agórico Integível, invisível Meu pensamento é lógico Sua vitória será impossível VNA Domini Tricks Trazendo olhos do horror Pra gente é o Halloween Estamos trazendo terror Rapaz, não está aqui Vocês não vão fazer ela sumir Então somos assim Os olhos fantasmagóricos do Mini Tricks VNA Domini Tricks Trazendo olhos do horror Pra gente é o Halloween Estamos trazendo terror Rapaz, não está aqui Vocês não vão fazer ela sumir Então somos assim Os olhos fantasmagóricos do Mini Tricks Meia noite, lua cheia É hora da transformação Além é o obscuro Cê sabe quem Love is bad A feira caça Faz o ataque Sempre tá pronto pro banquete Sente, se esconde, se encosta e pare É hora do ataque Tenho uma sede Grito sonoro Tincamos estouro Meu fato óbvio O fraco de novo VNA Domini Tricks Trazendo olhos do horror Pra gente é o Halloween Estamos trazendo terror Rapaz, não está aqui Vocês não vão fazer ela sumir Então somos assim Os olhos fantasmagóricos do Mini Tricks Eletricidade Conduzo Força e agilidade Produzo E uso Bem Victor É crítico O estado que eu dou em você Eu chego de um choque de mutilo Você vai sofrer Trazendo pro Mini Tricks DNA, links e muito mais Ver se ali veio pra mim O artefato traz Frank Strike Às lhes do Tudo Isso É Al isto Vale, Edu.